Estamos com a Márcia Fernandes aqui hoje para falar sobre os seus animais de estimação. Será que o Smart tem algum poder paranormal, Dani? O que você acha? Um dom? Eu acho que tem, viu? Porque aquele cachorro é muito especial. Eu acho ele muito. Quer dizer, eu tenho sete cachorros, né? E assim, todos são especiais. Ah, e tem um cavalo também. E eu acho muito, assim, esses animais eles sentem. Olha, certeza absoluta que tem, sim, viu Márcia? Eles têm, sim, para a normalidade. E a gente até, só para começar, só mais pedindo sua licença, muito bem-vinda novamente por estar aqui. Obrigada, querida. Fica chique agora porque você está na França também, tá? Eu tenho que caprichar. Nas dicas e tudo. E para começar, a gente vai acompanhar agora uma matéria super especial para a gente entender melhor esse assunto. Olha só. Mesmo depois de supostas manifestações espirituais em vídeos, fotos e locais de tragédias, Muitas pessoas duvidam de que os mortos possam se comunicar com os vivos. Outros dizem que o sobrenatural não passa de charlatanismo. Márcia Fernandes hoje volta com um tema intrigante e que vai deixar muita gente com uma pulga atrás da orelha. Os animais têm ligação direta com o outro mundo? Podem os felinos enxergar os mortos e alertar seus donos sobre uma presença espiritual? Testes científicos realizados em laboratórios de parapsicologia revelam que os animais também podem desenvolver estranhas habilidades paranormais. Você já teve a impressão de que seu animal te compreende, mesmo sem você falar nada? A impressão foi confirmada cientificamente. Alguns animais possuem a hiperestesia indireta, faculdade paranormal em que conseguem perceber mensagens telepáticas, principalmente de seus donos. A conversa psíquica com animais pode ser desenvolvida com treinos e tem até nome, psico-veterinária. Os egípcios acreditavam que os felinos conseguiam ver as almas e acessar o mundo dos mortos. Por causa desta crença, quando um faraó nobre ou sacerdote falecia, um gato era sacrificado e enterrado com o morto. A sabedoria egípcia dizia que o gato iria despertar na morte e guiar o espírito para o além, no destino final. Observe o comportamento dos gatos. Às vezes eles percebem algo que não conseguimos ver. Ou será que escutam o que não alcançamos? Atentos, eles acompanham com um olhar o nada que se move, como um movimento humano. Irritados, são capazes de atacar o invisível, expressar reações a nossos olhos inexplicáveis. Poderiam ser espíritos de gente morta. Os cães também nos assustam quando começam a latir para o nada. Ou será para alguém que não vemos? Perceba seu animal de estimação e terá surpresas arrepiantes. Márcia, mas na maioria das vezes em que os gatos e os cães, eles demonstram que estão vendo alguma coisa, ou latem, ou vão atrás com os gatos, é porque estão vendo algum espírito? Olha, eles têm a sensibilidade, o gato no olhar e o cachorro no focinho. Então, o focinho é maravilhoso, né? A forma que... eles são paranormais para nós. Eles veem tudo sim, eles não têm sensor. Por exemplo, o cachorrinho, ele sente até quando o dono vai morrer ou desencarnar. Eu não sei se vocês já ouviram falar, aquele uiva, uiva, cachorro que uiva. Até nem come, fica uivando dias. Quando ele sabe que o patrão dele, ele sente, tem a premonição que o patrão dele, por exemplo, vai morrer. Então, ele começa a uivar, uivar. O gatinho, ele tem o poder no olhar. Então, ele olha e... Ele espara uma pessoa. Ele é muito forte. Então, realmente, na maioria das vezes que você perguntou, Keira, Sim, os cachorrinhos veem a tua aura, ele vê se essa menina está triste, se você está cansada, se você está com a aura quebrada. Ele define. Você já não viu o cachorrinho que vai olhar a pessoa assim, começa a latir e falar assim, não gosta da pessoa? Você já viram? Tem essa de algum animalzinho se sentir mal perto da pessoa? É porque ele está vendo o quanto essa pessoa está densa. Os fantasmas assim atrás dela, uuuh. Sabe o fantasma atrás de você, o cachorro se assusta. Por exemplo, nessas imagens que a gente está vendo, por exemplo, que tinha uma imagem ali do cachorro que está latindo. A gente está vendo, por exemplo, a imagem agora do gatinho. Ah, não é normal, lógico. A hora que ele começa a latir, olhar para uma parede do nada, não tem nada ali, não tem gente, não tem, sei lá, um outro cachorro. Pode sim que ele está vendo algum álbum diferente. Ele está vendo algum pedaço de... Ou gente... O ectoplasma, né? O ectoplasma, que a gente diz, pedaços de pessoas, pedaços de sentimentos de ódio, tudo escuro. Vê tudo, eles veem tudo, eles assistem tudo. Eles têm a visão super, super sensível. E no que isso pode ajudar ou prejudicar o dono? Muito pelo contrário, né? Dentro da espécie, nós estamos aqui como espécie, infelizmente, nós somos racionais, porque o animal vai para o céu sempre. Um pedacinho do céu para o seu animal. Por quê? Porque ele não faz maldade. Se ele come outro animal, é para subsistência. Nós comemos e deixamos no cativeiro. Então, o ser humano sabe por que come animal. O animal, o animalzinho, ele é puro. Ele está... Ele segue o seu instinto. Então, o gato, por exemplo, quando você tem um gatinho em casa, ele vai parar nos locais em que a casa estiver... Olha que horror esse gatinho. É isso mesmo, ele está vendo. Onde a casa estiver cheia de energia eletromagnética negativa. Então, eu estou dizendo assim. Chama-se os dracos. Aquela turma da... A gente chama turma da rua de baixo. Sabe? Que vem pelo ralo. Pela... Sabe? Gente ruim que mora lá embaixo. A turma da rua de baixo. Os gatinhos tiram. Mas isso não afeta os gatinhos? Os animais? É, ele pode até perder o pelo muitas vezes, né? Mas eles têm essa sensibilidade. Dentro da evolução, eles estão ali. Então, é como se eles limpassem o ambiente. Eles não... Não é que se eles limpassem. Um dia, se precisar limpar aqui... Um dia... Se me... Olha, eu sou uma pessoa... Eu sou exorcista. Se precisar... Vamos falar, vai. Eu sou... Tá, eu sou exorcista. Se eu precisar limpar um local muito pesado, é só trazer 13 gatinhos. Acabou. Eles dão uma volta aqui, eles saem felizes e satisfeitos e acabou. Agora, o cachorro... Nossa Senhora! O cachorrinho... Eles... Eles... Tiram tudo que você tem. Não o local. Então, a dona chega triste, o cachorrinho fica triste. A dona chega cheia de raiva, de gente jogando coisa em cima porque você é linda. Quebranto. Ele quebra o quebranto. O cachorrinho sente quando... Então, ele pode morrer mais do que o gato. Olha, lógico. Com mais facilidade, né? Primeiro as aves. Peixinho primeiro. Você tem o aquário. Tem maldição pra você, puf, te morrem os peixes. Olha só. Depois vem o animal de pelo. Fica o cachorro. De pena, desculpa. As aves. Aí morre o passarinho. Depois, o animal de pelo. Então, primeiro vai o peixinho, porque ele é coletivo ainda. Tá? Então, se você tem um aquário em casa e o peixinho sentir aquela coisa horrorosa que vem pra gente, de maldade humana, ele, puf, te morre. Depois morre o papagaio, o periquito e, por último, o gatinho, o cachorro. Você tá falando agora. Você sabe que nunca durou um peixinho na minha casa? Eu adorava peixe. A vida inteira eu tentei ter peixe. Você alimentava o peixe direito? Alimentava. Não pode alimentar muito se você mata. Você sabe, né? Quando era o peixe de mim, eu me ensinou isso daí. Eu sempre achei maravilhoso. Deixa eu só contar uma coisa interessante pra vocês dois, que eu tenho certeza que vocês devem saber, mas assim, pra chegar aqui eu preciso fazer algumas, eu olho tudo, eu vou ler. E eu descobri, eu já sabia do golfinho, mas o golfinho e a baleia pensam mais rápido, 16 vezes mais do que as pessoas têm, do que o ser humano. É muito inteligente. É considerado, são considerados os mais inteligentes seres do planeta. Pelos cientistas, é demais, né? E a gente ainda mata a baleia? Ah, dá licença. O dia que eu vi uma baleia pela primeira vez, eu chorei, porque meu sonho era ver uma baleia, eu vi, faz dois anos atrás eu vi a baleia. Nossa, eu fiquei assim emocionada. E elas são muito rápidas e inteligentes. Ah, eu acho lindo, golfinho, baleia, tudo que é bicho eu gosto, né? Bárbaro, bárbaro. E o animal, ele ajuda sim, você tem que ter uma tartaruga em casa, sabe? A tartaruga, o que a tartaruga tem? A casa. Ela nunca fica sem casa própria. Não é verdade. Onde ela vai? Ela vai passeando devagarinho e sempre. E tá sempre com a casa própria. E vive, hein? Você quer ter uma casa própria? É, demais. Você quer uma casa sem anos? Tem uma tartaruga. E é tão inteligente a tartaruga, porque o que acontece? Uma vez, é assim, por exemplo, onde que ela nasce, é onde que ela vai procriar. Então, por exemplo, se ela nasceu na praia aqui, por exemplo, de Santos, aí ela nasceu, ela vai pro mar. E quando ela... Ela pode ir pro outro lugar, mas quando ela tem bebê, filhotinho, aí ela volta e cria no mesmo lugar que ela nasceu. Olha só. Você acredita? Sempre no lugar que você nasceu, você vai ter seus filhos. Existe uma simbologia, né? Muito lindo isso. É muito legal. Você vê a águia. A águia é o poder da... É a força. O ariano que tem a águia aí com ele. A águia, ela enxerga muito mais do que todos os animais. Além dela estar por cima, ela enxerga mais do que os outros animais. Então, os animais, gente, vieram pra nos ajudar. Vai chegar o momento em que nós, homens, não vamos mais matar animais. E assim, você tem que ter em casa animalzinho, sim, mas não pra ficar jogado dentro de um quarto. Ele tem que ser amado. Exato, né? Ele tem que ser domesticado. Por quê? Porque ele faz bem pra nós. Por que que ele me faz bem? Principalmente o cachorrinho, o gatinho. Porque eles te amam incondicionalmente. Porque eles não vão saber se você é chato ou não, sabe? Se você tá de bom humor ou não. Eles não têm essa sensação. Eles têm o sentimento. Então, pra pessoas de mais idade, pra pessoas que têm solidão, depressão, onde tem um cachorrinho, ou um gatinho, ou qualquer animalzinho, a casa fica alegre. Fica, fica verdade. Em casa, nossa, a cachorra é leve, né? Não fica leve. Ah, eu adoro isso. Fora o que eles limpam os mortos. Fora o que eles limpam todas essas porcaria de inveja. Cachorro, por exemplo, eu já contei aqui mesmo pra vocês duas. Eu estive numa casa, a cachorrinha, ó, eu chorei. A cachorrinha, as duas patas, ela ficou aleijada. Ela andava rastejando, assim, só com as duas patinhas da frente e rastejava o resto. E a patroa dizia assim, a dona do cachorrinho, meu Deus do céu, teve uma magia negra. Realmente, pegou no animal. Pra ela não morrer, o animal ficou aleijado. É verdade, gente. Não é lenda. O animal é tão sensível que se entrar gente lá, invejosa na tua casa, ele fica doente, ele fica triste e ele tá te limpando, lógico. Ô, Marcia, sabe o que eu queria te perguntar? Eu já até vi pessoas, já conheci pessoas que são fissurados por gatos. Adoro. E assim, pega um gato aqui, pega outro gato aqui. Gato de rua, né? É, gato de rua. E eles começam a ter tanto, assim, sei lá, 20 gatos dentro de casa. Lá na Zona Norte. Por que que essa pessoa, ela tem tanto assim, sabe, ela quer ter gato em casa? É assim, é bom que se explique claramente o que é um gato. Um gato, ele é livre e caçador. Sete vidas, né? Então, o gato, ele é muito esperto, independente. A pessoa que quer ter gato em casa, é que ela sente que o gato, sem querer, ela sente que o gato tá limpando o ambiente, o ambiente pesado. Então, é assim, essa pessoa que ama o gato, boba também ela não é. Ela deve ter algumas almas das trevas andando na casa dela e falar, ah, peraí, o gatinho vem, ela se sente feliz. Mas será que aquela pessoa pensa exatamente isso? Ou às vezes a pessoa, porque gosta mesmo de gato, vai pegando os gatos? Não, não, acho que sim. Eu acho maravilhoso. Eu acho, tem que pegar mesmo vários gatos, mas assim, o gato, ele limpa a tua casa. Ele é maravilhoso. O gatinho, ele é, meu Deus do céu, ele dá uma vida pras pessoas da casa limpa. Você imaginou você entrar numa casa com aquele ar pesado, com aqueles bichos no chão, rasteiro. O bicho, o que eu digo é, almas trevosas. Ele vai lá e chum, 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 todo mundo tira. Você vai ficar nas nuvens, quem que não quer um gato? Quem que não quer um gato? E o olho do gato? Os antigos faraós eram embalsamados para não ser comidos pelos besorros, escaravela. Os gatos também, ele é tão querido que os faraós mandavam embalsamar o gato junto. Então, o gato é sagrado. Sabe, é um bicho que vem na história. É sagrado. É, os faraós já embalsamava os gatinhos.